Boa tarde a todos e a todas, cumprimento a mesa, os deputados presentes, os funcionários da casa, aqueles que nos assistem em suas casas. Eu vou entrar um pouco na questão que eu vou começar pela questão que o deputado Torino acaba de falar. De fato, eu sou uma pessoa ligada ao samba, desfilo todos os anos, sou membro da velha guarda da primeira escola de samba do Estado do Espírito Santo, que é a Piedade. E quero, assim, chamar a atenção para essa questão do carnaval no Estado do Espírito Santo. Os desfiles foram maravilhosos, nós que acompanhamos as escolas sabemos o quanto é difícil e o quanto é trabalhoso colocar uma escola na rua. Para quem vai assistir, são alguns minutos de beleza, de glória, de alegria, de exaltação, mas as pessoas que constroem uma escola sabem as dificuldades que têm para fazer aquele espetáculo à altura do que o povo capixaba merece. Mas é preciso encarar também as escolas como um espaço social que possa ser capaz de incorporar na produção do desfile a mão de obra local, seja de mulheres e de jovens, especialmente. Nós temos aqui dificuldades por falta de formação e qualificação profissional nesta área, nós temos dificuldade de aderecistas, nós temos dificuldade de ter aqui pessoas preparadas para a ornamentação e para fazer a escultura das peças que compõem o enredo da escola e isso pode significar, gente, emprego durante um ano inteiro dentro de uma comunidade. Então, assim, a dignidade é estar trabalhando e ter um salário, é poder viver do seu esforço, da sua competência, da sua capacidade. Não é plausível que a gente continue trazendo esculturistas do norte brasileiro, lá de Parintins? Quando eu era deputada federal, eu consegui um curso de formação aqui no IFES. Os meninos, as senhoras, as mulheres, teriam um diploma. Um diploma numa profissão tão digna quanto qualquer outra para produzir essa mágica que as pessoas aplaudem, gostam, tem gente que paga um tantão de dinheiro para ir lá assistir, outros passam a noite inteira assistindo da sua casa, mas as pessoas não param para pensar como foi produzido. Então, assim, eu vou reintroduzir, através de um projeto, esse debate aqui, para numa parceria com o IFES, a gente possa ter os profissionais, deixar a nossa juventude ocupada com coisas importantes. Hoje o deputado Adilson aqui falou uma frase para mim lapidar. empoderar, empoderar a cultura popular, porque senão daqui a pouco a gente só tem os grandes, aqueles que podem fazer. Quem é pequeno não tem condição de entrar em nenhum mercado, especialmente no mercado, naquele mercado que nós chamamos de, da indústria, da cultura em todo o país, em nosso estado. A grande parte já fica presa em São Paulo e Rio de Janeiro, tirando os demais estados da possibilidade de disputar. Parabéns pela preocupação. E tem gente que pensa que escola de samba é só aquele desfile de algumas horas no Sambon. Visita a escola de samba, fora de época de carnaval, para ver o trabalho que eles fazem, importante, de inclusão, de artesanato, de costureira, de serralheiro, enfim. Uma série de profissão que é ensinada na escola de samba e que tira muita criança de risco social para uma profissão. Daí, deputado, eu já fiz a lei aqui, tornando o desfile da escola de samba patrimônio cultural e material do Espírito Santo. Então, parabéns à vossa excelência, porque o samba, a escola de samba é inclusão. E muito interessante. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria fechar exatamente falando sobre essa questão de oportunizar a nossa juventude a se afastar de atividades que são atividades que dão rendimento imediato, mas que têm levado à morte milhares e milhares e milhares dos nossos jovens que acabam vivendo em ambientes não tão produtivos como é o ambiente de uma escola de samba. Eu quero pegar o tempo que me resta e fazer um comentário sobre um assunto que eu considero extremamente importante e não só para o Brasil. Eu quero falar um pouco sobre a questão do nosso continente, da América do Sul. Eu acho que todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, devemos procurar apurar as informações que temos recebido a respeito do que vem ocorrendo na Venezuela. Eu acho que nós não podemos descartar uma crise profunda que pode desembocar num enfrentamento bélico que não seria bom. Não apenas para a Venezuela e os venezuelanos, mas para todos e todas. Toda a população dos países que compõem a América do Sul. é inegável o voto popular depositado nas urnas pelo Maduro. Para isso existe a democracia. Oposição é oposição, governo é governo. A hora que o povo achar que precisa mudar de governo, o povo muda. Muitas vezes não demora nem 60 dias para se arrepender, mas o povo muda. E é preciso respeitar a democracia na Venezuela, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, no Canadá, seja lá onde for. O que está efetivamente em jogo é o controle das maiores reservas petrolíferas do mundo, que estão exatamente ali, naquele país. naquele país pequeno, que foi, ao longo do tempo, explorado, que tem um povo batalhador, trabalhador, que tem dificuldades de fazer uma produção em larga escala para ter excedente para venda e para entrar na balança comercial como venda de excedente. Mas não há fome naquele país. Eu conheço a Venezuela. As pessoas produzem para viver. É um país pobre, mas é um país com dignidade. Portanto, esse avanço sobre a democracia brasileira e logo em seguida sobre a Venezuela é um risco imenso que o nosso continente vem sofrendo. Se alguém no Brasil levantar a voz para defender claramente que entremos num conflito bélico contra aquele povo pobre, batalhador, mas com dignidade, nós precisamos levantar a nossa voz e dizer não. Queremos paz. Queremos desenvolvimento. Queremos dignidade e igualdade. Guerra não. Os senhores da guerra que se retirem para os seus locais e para os seus países. Obrigado, deputada. Irine Lopes. Bom ato da mesa, 685-2019. e 19.